Fala meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias e no vídeo de hoje nós vamos ter um CD completo de piadas com quase duas horas com vários temas diversos, então assista o vídeo do início ao fim não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Um forte abraço e divirta-se, hein? O Matuto tinha uma namorada que morava muito longe Todo final de semana ele pegava a sua jumenta e seguia pra casa dela No meio do caminho ele parou em uma mercearia e comprou um monte de amendoim Como o caminho era longo, ele comeu tudo E como todo mundo sabe, amendoim é afrodisíaco O Matuto ficou com a vontade danada de fazer amor, só que não dava pra esperar Ele parou, olhou pros lados, viu que não tinha ninguém e mandou brasa na jumenta mesmo Quando chegou na casa da namorada com a boca suja de amendoim, ela disse Eu já sei o que você andou comendo, hein, danadinho E o Matuto vai e se defendeu Olha, deixa eu dizer um negócio pra você A jumenta é minha e eu faço com ela o que eu quiser, na hora que eu quiser O caipira vai ao dentista Doutor, quanto é que custa pra arrancar um dente, hein? É, são cem reais Crê em despai, doutor, só pra arrancar um dente? Exatamente O caipira virou-se pra ir embora Mas pensou um pouco, coçou o queixo e perguntou E se for pro senhor deixar ele só meio mole? O Matuto estava sentado num barranco, pitando seu cigarrinho de palha e apreciando a paisagem Quando para um carro e descem dois sujeitos com um monte de tralha O Matuto fica um tempão observando Os cara mede daqui, mede dali e torna a conferir Até que o Matuto não resiste e pergunta Minha desculpa a intromissão Mas o que é que vocês estão fazendo assim com esses trecos tudinhos, hein? Ao que um deles respondeu todo educado É que nós somos engenheiros Estamos aqui fazendo as medições pra fazer uma nova estrada Ah, bom É que aqui nós não faz estrada desse jeito, não E o engenheiro em tom desafiador Ah, não? E como é que vocês fazem estrada por aqui? A gente solta um jumento no meio do mato e vai seguindo ele Por onde o bicho passa que a gente faz estrada E se vocês não tiver burro, o que é que vocês fazem? Bom, daí a gente chama o engenheiro, né? Um casal de amigos estavam caminhando pela fazenda Quando a garota vê um cavalo fazendo amor com a égua E pergunta Ô Zé, o que é que eles estão fazendo, hein? Ora, eles estão acasalando Quando a égua tá no cio, o cavalo senta o cheiro e eles cruzam Um pouco mais à frente, a garota vê um boi e a vaca fazendo amor E pergunta Ô Zé, o que é que eles estão fazendo, hein? Eles também estão acasalando Quando a vaca tá no cio, o boi sente o cheiro e eles cruzam Ah, Zé, eu posso perguntar uma coisa? Pode sim Você tá com o nariz entupido? Gislaine era uma caipirinha de 18 anos, ainda virgem João Gafanhoto era um cara mais tarado da região Que vivia convidando a moça pra ir pra cama, pro sofá, pro mato, pra qualquer lugar Desde que fosse pra fazer amor Certo dia, ela finalmente concordou E os dois foram pra uma moita, atrás da casa da moça Mas como não sabia nada sobre o assunto, ela pediu instruções Ai, João, como é esse negócio de sexo? Homem, é simples demais, Gislaine E é bom demais, viu? Mas como é que eu faço? Me explica, homem Olha, primeiro você levanta a saia Assim Disse a gostosona mostrando a calcinha Isso mesmo, Gislaine Desse jeitinho assim E agora, o que é que eu faço? Agora você abaixa a calcinha Disse ele já ficando em ponto de bala E agora, João, o que é que eu faço? Bom, agora você se abaixa e mija que seu pai tá olhando Dois caipiras estavam caçando numa mata Quando passou por cima deles um cara de asa delta Os dois nunca tinham visto uma asa delta antes E um deles falou Compade, olha o tamanho daquele bicho ali Atira nele, compade E o outro atirou com uma daquelas espingarda antiga Do tempo do ronca E a fumaça tomou conta de tudo Então o outro perguntou Compade, e aí? Matou o bicho? Olha, se eu matei eu não sei não Mas pelo menos o bicho largou o homem O matuto chega ao banco e procura o gerente Boa tarde, eu posso falar com o senhor? Claro, pois não, pode sentar Se o senhor não se incomoda Eu gostaria que a gente fosse conversar ali no fundo Ora, mas por quê? É que eu tô precisando de um empréstimo E me disseram que apesar de trambiqueiro No fundo, o senhor era um bom sujeito O matuto tenta convencer o amigo a ir trabalhar em São Paulo Vamos lá, Zé Lá a vida é melhor Vou nada, homem Lá só tem bandido Que nada, homem Fique você sabendo que lá o dinheiro corre adoidado, homem Mais um motivo pra eu não ir Se aqui o bicho parado eu não vejo nem a cor Imagina esse danado correndo O caipira ia sentado no ônibus Em frente é um rapaz todo engomadinho De repente o engomadinho dá uma tossida Enche a boca de saliva E dá uma cuspida Que passa rente ao rosto do caipira E sai pela janela O caipira olha feio Se ajeita no banco Mas permanece em silêncio Dois minutos depois Outra cusparada Passa zunindo pela sua orelha Ao ser encarado novamente O engomadinho se defende É muito prazer, eu sou Honório Rodrigues Cuspidor profissional O caipira ficou quieto Enche a boca e vap Deu uma cuspida na cara do engomadinho Muito prazer, eu sou Zé da Silva Cuspidor amador Na entrevista de emprego É, qual o seu nome? Meu nome é Raimundo Nonato, seu doutor Doutor não Eu sou oficial da legião estrangeira Eu sou um combatente E não um médico Trate-me por comandante Sim senhor, seu comandante Por que você está se alistando na legião? Sabe que aqui a vida é muito dura, né? Poucos aguentam as primeiras semanas E você me parece muito franzinho Problema não, seu doutor Quer dizer, seu comandante Eu quero vir pra cá Porque eu não tenho mais nada na vida Eu perdi a mulher Meus filhos Tudo no pau de arara Que virou quando nós íamos pra São Paulo Em São Paulo Eu não arrumei trabalho E emprego de servente Nem de nada Eu não sou homem De estar pedindo nada pros outros De modo que eu vim aqui Pra saber se eu posso trabalhar aqui Me falaram que aqui a gente ganha pouco Mas a comida não falta De trabalho eu não tenho medo E de brigar também não Se o senhor quiser Eu posso até mostrar Chega de conversa De qualquer modo Você vai ter que ser aprovado Em três testes Antes de ser admitido Você tá vendo aquele vidro? Tem dois litros de óleo de rícino Você tem que beber tudo de uma vez Sem deixar nada no fundo Está vendo aquela jaula? Dentro tem o urso bravo De quase dois metros de altura Você vai ter que entrar na jaula E apertar a mão do urso Se passar nesses dois testes Aí você vai para o terceiro Que é ter relações sexuais Três vezes seguidas Com uma cigana De 80 anos Que não toma banho Há mais ou menos uns 10 anos Mas as relações Devem ser seguidas Sem intervalo Entendeu? Sabe bem o que eu lhe falei? Sei sim senhor Mas Felizmena não sabe não Olha eu não quero saber Da sua vida íntima passada Pode começar os testes Raimundo partiu pra cima do vidro E faminto como estava Tomou o óleo de rícino De uma virada só E correu pra jaula Ainda se lambendo os beiços Só pensava que tinha que conseguir O emprego de qualquer jeito Entrou na jaula E se jogou em cima do urso Foi uma luta ferrenha Que durou uns 15 minutos De luta em si Não dava pra ver nada Porque a poeira Se levantou ligeiro O barulho era medonho Os urros do urso Eram apavorantes De repente Silêncio quase que total Quebrado apenas Por gemidos de Raimundo O resultado ainda não podia se ver Por causa da poeira Mais uns 5 minutos de gemido E a poeira foi baixando O urso caído no fundo da jaula Parecia uma vítima de atropelamento Raimundo todo arranhado E sorridente Saiu da jaula Arrumando a roupa rasgada Indireitando as calças E gritou pro comandante Foi 3 vezes seu comandante Agora cadê a cigana Pra eu apertar a mão dela? O caipira leva sua mulher ao hospital A médica começa a examiná-la É... A sua esposa Ela não está com aparência muito boa Olhos fundos Pele escamosa Lábios murchos Rosto sem cor Nesse momento O caipira interrompeu Dona Se a senhora se olhar no espelho Vai ver que você também Não tá essas coisas lá todas não Certa vez Um cara bem baixinho Mas bem baixinho mesmo Estava passando por uma rua Que acabou de acontecer Um acidente de carro Aquele monte de gente Não deixava o baixinho Ver o acidente Ele tentava passar Por baixo das pessoas Mas não tinha espaço nenhum Então ele teve uma brilhante ideia E saiu gritando Abra o espaço Chegou o irmão do morto Eu sou o irmão da vítima Todo mundo saiu da frente Quando ele conseguiu passar E olhar para a vítima Percebeu que era um jumento Que um caminhão tinha atropelado Dois mineirinhos O Tonho e o Manuel Foram se alistar no exército O que é que você veio fazer aqui rapaz? Perguntou o coronel Uai eu vim fazer o quartel Fazer o quartel não rapaz O quartel já está feito Você veio servir a pátria Entendeu? Entendi sim senhor O que é aquilo dali? Perguntou o coronel Apontando para a bandeira do Brasil Ah isso aí é uma bandeirinha Bandeirinha não Isso aqui é sua mãe Tá entendendo? A partir de hoje Isso aqui é sua mãe E sai da minha frente Tonho sem graça O Tonho saiu E foi a vez do Manuel O que é que você está fazendo aqui? Ah eu vim servir a pátria Muito bem E o que é aquele dali? Perguntou ele Apontando para a bandeira Ah ali é a tia Lilica A mãe de Tonho Estava um menino brincando com a bexiga Quando a mesma caiu dentro de uma privada Com nojo de pegar ela O menino deixou o brinquedo por ali mesmo Desmotivado e foi brincar com outra coisa Pouco depois o pai do menino chegou pronto para dar aquela cagada Com o jornal na mão Não percebe o balão do filho Senta-se durante a leitura Vai descarregando toda a merda Duas horas depois O jornal lido de cabo a rabo O homem se levanta E vê a privada pela boca de merda E leva um susto Mas que merda é essa? Como é que eu caguei tanto? A tordoada liga para o seu médico Explicando a situação O médico avisa que está a caminho para tratar do caso Chegando lá o doutor é levado para o merdaral E também se assusta Rapaz Mas a merda cobriu todo o vaso Deve ter sujado toda a sua bunda hein Sem piadas doutor Por favor Estou desesperado O senhor não está vendo não? O que será que eu tenho? Bom eu ainda não sei não Preciso examinar o cocô O médico tira uma espátula do bolso Para coletar um pouco das fezes Mas assim que toca no bosteiro A bexiga estoura E voa merda para tudo quanto é lado Estuperfado O médico olha para o homem Ambos cobertos de merda E ele diz conclusivo É sinceramente Eu já vi muita coisa na vida Mas foi a primeira vez Que eu vi um peido com casca Num comício naquela cidadezinha Dizia o prefeito Queridos cidadões e cidadanhas Durante todo o meu mandato Coloquei a minha honestidade Acima de qualquer interesse político Vocês podem ter certeza Que nesse bolso aqui Nunca entrou dinheiro do povo Dizia ele batendo no bolso do paletó Com uma das mãos Nesse instante alguém grita Paletó novo hein prefeito Um bêbado entra num bar Ao lado de um campo de vázia E vai logo pedindo O Zé me dê as duas branquinhas O Zé coloca as duas no balcão Depois de mais umas três O bêbado foi ao banheiro Nesse tempo chega um grupo de anões Pedindo para se trocar no bar Para fazer o jogo anual deles E o Zé diz Olha o banheiro está ocupado Se troquem ali atrás do balcão De repente o bêbado sai do banheiro E vê um monte de anão correndo Metade vestido de azul E metade de vermelho No desespero ele grita Ô Zé tu fecha a porta do bairro E que o teu jogo de totó Tá fugindo rapaz O canibal entra num gigantesco restaurante Num transatlântico O garçom vem atendê-lo Boa noite o senhor gostaria de ver o menu senhor? Não pode trazer a lista de passageiros mesmo Um portuga estava viajando Quando resolve parar em um hotel pra descansar Pouco depois de entrar num quarto Ele liga pra recepção em pânico Socorro! Estou preso no quarto? Mas como assim? Preso como? Pergunta a recepcionista Ora pois Estou a ver três portas Uma é a do armário A outra é a do banheiro E a terceira tem uma cartela pendurada Que diz Não incomode Para mostrar ao filho O valor do dinheiro E tentar diminuir as suas despesas A mãe ensinou o menino a escrever uma lista Com tudo que ele gastava com a sua mesada Um dia enquanto anotava as suas contas O garoto disse Sabe mamãe Desde que comecei a anotar tudo que gasto Sempre penso antes de comprar A mãe ficou toda contente Até que o filho completou Eu nunca compro nada que seja difícil de escrever Próximos a um lago de água geladíssima Estava um brasileiro Um americano E um francês Na outra margem Dois amigos conversavam Olha eu te dou sem prata Se você conseguir fazer com que aquelas três pessoas Pulem nessa água gelada O outro sem perder tempo Foi falar com os três turistas Após algum tempo Os três pularam na água Aí o outro perguntou Bom tudo bem Eu vou te pagar os cem reais Mas me conta O que foi que você fez para eles pularem? Homem foi fácil demais Pro americano Eu disse que era lei Pro francês Eu disse que era moda E pro brasileiro Eu disse que era proibido Todo mundo sabe que a filha da Xuxa com Luciano Zafi Chama-se Sacha Mas e se fosse com Pelé? Graxa E se fosse com Sena? Racha E se fosse com Antônio Hermínio de Moraes? Ricaxa E se fosse com o presidente da Tostines? Bolacha E se fosse com a Marlene? Macha E se fosse com o Ratinho? Escracha E se fosse com o Jacaré do Tchan? Agacha E se fosse com o Nelson Nedi? Pacha E se fosse com o Rubinho Barrichello? Pacha E se fosse com o Antônio Palocci? Arrocha E se fosse com o Frango da Sadia? Coxa E se fosse com alguém que acredita no Lula? Trouxa As mães do Bolsonaro, do Bush e do Putin conversavam sobre a infância dos seus filhos E a mãe do Bush disse Sabe, quando o George nasceu, eu não pude amamentá-lo Então ele foi amamentado com leite de búfala Por isso é que ele é assim, impetuoso e determinado E a mãe do Putin disse Ah, eu também não pude amamentar o Putin E tive que amamentá-lo com leite de uma ursa siberiana Por isso que ele vive assim, raivoso, imprevisível, violento Então a mãe do Bolsonaro retruca Eu também não tive leite E amamentei o Jair com leite de magnésia Por isso que ele só faz merda Um anão chegou num centro espírita muito triste E na saída estava com a cara ótima Um conhecido viu tudo e perguntou Pô, Luiz, você chegou aqui tão triste E agora tá com a maior cara de felicidade? Por quê? É porque agora não sou mais anão Agora eu sou médium Um jovem recém-formado tenente do exército Estava sendo preparado para ser enviado à Bósnia Numa missão de paz da ONU Depois de uma palestra sobre minas O capitão pergunta se existe alguma dúvida O intrépido tenente levanta a mão e pergunta E se eu pisar numa mina? O que eu devo fazer, capitão? E o capitão respondeu Procedimento padrão, tenente Salte para o alto 50 metros E espalhe-se por todas as direções Um mendigo fala para uma mulher Dona, me dê uma esmola, pelo amor de Deus E a mulher responde Ao invés de ficar pedindo esmola Por que você não vai trabalhar? Minha senhora, eu tô pedindo a esmola Não aconselho não, viu? Um cara envia um currículo para uma empresa Pedia 15 mil reais de salário Mais um carro Um apartamento E 10 salários extras por ano Uma semana depois ele foi chamado pela empresa E o entrevistador lhe disse É, estudamos seu currículo E vamos lhe dar 30 mil reais de salário Um apartamento de 4 quartos Um carro 0 quilômetro, não 10 Mais 18 salários extras Durante o ano Abismado o candidato falou Você está brincando, né? Sim, estou Mas foi você quem começou Mandando aquele currículo escroto, né? A cada etapa da vida do homem Se parece com um animal diferente Vejamos Dos 12 aos 15 Parece um macaco Vive descascando a banana Dos 16 aos 20 Parece uma girafa Só come os brotinhos Dos 21 aos 30 Parece um urubu Come tudo que aparece Dos 31 aos 40 Parece uma águia Escolhe o que vai comer Dos 41 aos 50 Parece um papagaio Fala mais do que come Dos 51 aos 60 Parece um condor Vive condor aqui Condor ali Dos 61 aos 70 Parece uma cigarra Canta, canta Mas não come nada E só enche o saco Dos 71 aos 80 Parece um lobo Anda atrás da chapeuzinho vermelho Mas só come a vovozinha Dos 81 e diante Parece um pombo Só faz merda Hino nacional patrocinado Num posto da Ipiranga As margens plácidas De um vovo heróico Brahma retumbante Escol da liberdade Em raider fúgido Brilhou no chão Da pátria Nesse instante Se o Kinnor Dessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço Ford Em teu seico Ó liberdade Desafia nosso peito A Microsoft O Parmalat Mastercard E Sharp Sharp A mil Um som intenso Um rádio Filipes De amor Por a luz A lusitânia A terra Desce Em teu formoso Céu Risonho Olímpicos A imagem do Bradesco Resplandece Gilete Pela própria Natureza Eis belo Escorte Empave Do Colosso E o teu futuro Espelha Essa grandene Ser pá gelada Entre outras mil És o vinil Compact Amada Do filco Deste sol És mãe Doril Coca-Cola Bombril Chamado às pressas No meio da noite O médico Chega todo esbaforido Na casa De um empresário Cujo a esposa Estava acamada Com licença Preciso ficar só Com a paciente Diz ele expulsando Todo mundo do quarto Apreensivo O marido Fica do lado De fora do quarto Houve alguns barulhos Estranhos E depois de alguns minutos O médico Enfia a cabeça Pela porta E pergunta ao marido O senhor tem aí Um alicate O marido vai buscar Um alicate A porta torna-se a fechar Mais barulhos estranhos E depois de alguns minutos Novamente a cabeça Do médico aparece O senhor tem aí Uma chave de fenda Espantado O marido vai buscar A chave de fenda Passa-se mais alguns minutos O senhor tem aí Um serrote E o marido desesperado Serrote? O caso dela é tão grave Assim doutor Então o carniceiro Sentencia Ainda não sei não Não consegui abrir Minha maleta ainda Saindo de um casamento De famílias granfinas Dois amigos conversam Esse casamento Vai explodir E não demora Mas por que você está Dizendo isso homem? É porque o noivo É o rei do petróleo E a noiva É filha do rei do fósforo Para saber se ele é o homem ideal Basta compará-lo a um automóvel Fazendo o checklist Você encontrará a resposta A verifique o interior Não se iluda com design B verifique o ano Quanto mais novo Mais chance de ter problemas C é estável Ou balança quando se depara em qualquer curva D possui os dois faróis rebaixados E possui longa alavanca de câmbio F mais importante ainda O câmbio tem boa durabilidade Ou deforma-se com facilidade G é movido a álcool Nem pensar minha amiga H o motor mantém temperatura constante Ou esquenta rapidinho Percorre pequena distância E morre logo em seguida E leve para um test drive Se o homem passou por todos esses testes E te agrada Lembre-se Antes de comprá-lo Alugue ele em uma locadora Por dois meses Pois nesse período Você pode surpreender-se E daí é só devolver Na sala de catequese A madre pergunta Vamos ver se vocês estão aprendendo a catequese Se eu digo Palavras de Jesus O que é que vocês respondem? Ninguém sabia Mas uma voz vinda de Joãozinho Disse uma coisa que não tinha nada a ver Nas férias ninguém vai me ver Então todos responderam Graças a Deus Depois de muitas semanas de namoro O sujeito consegue arrastar a namorada para um motel Assim que consegue despila cheio de glamour Ele adocica a voz e pergunta Querida Eu sou o primeiro que faz isso com você E ela responde Depende em qual posição você quer fazer 10 coisas que uma mulher não pode fazer Primeira Quer pegar? Pegue Mas lembre-se que no entanto Ele reagirá ao seu toque E você vai ter que se virar No bom sentido Segundo Mesmo que estejamos olhando obsessivamente Para uma garota da mesa ao lado Não nos belisque Isso dói demais Exponha sua indignação Com a voz baixa e pausada Terceira Unhas longas são para arranhar as costas Não é educado atacar nosso rosto com essas garras afiadas Quarta Não puxe os cabelos do nosso peito Dói E se for uma indireta para nós nos depilarmos Esqueça Homem depilado é nadador Quinta Não ponha o dedinho na boca para fazer cara ingênua Você não é capa da capricho Sexta Não segure a xícara com o dedinho esticado Segure a taça pela haste E quando for pegar uma cerveja na geladeira Segure pelo gargalo Sétima Cuidado com esse dedo Nós compreendemos seu desejo feministoide De ser ativa no ralo e rola Mas nem todos nós apreciamos o exame da próstata Oitava Elas parecem bolinhas anti-estresse, né? Mas aí vai uma dica Não aperte Sobretudo Nunca as duas ao mesmo tempo Nona Não faça carinho no modo automático Como ficar esfregando nosso braço e nossa mão ao mesmo tempo Sem sequer pensar no que faz Carinho depende de vontade E na hora certa Décima E nunca aperte nossos cravos Gostamos do nosso rosto Do jeitinho que ele está Um conhecido político foi visitar um co-religionário no interior da Bahia A conversa estava animada e o anfitrião tagarela num português corretíssimo Aliás, humilhava o convidado com a espontaneidade e grande versatilidade vernacular Ao se despedirem, ao acompanhar o político até o avião, o letrado falou Boa viagem, insigne partinte O político pra mostrar que também dominava a fina flor do Lácio Inculta e bela retribuiu Até breve, insignificante A cartomante estava vendo a sorte de um cliente na bola de cristal Vejo uma morena que fez você sofrer muito no passado Logo depois ela dá uma pequena pausa Agora vejo uma loira que o fará sofrer muito no futuro Vixe, com certeza é minha mulher É que ela pintou o cabelo 25 razões por que o chocolate é melhor do que o sexo Primeira, o chocolate satisfaz mesmo quando amulece Segunda, você pode comer chocolate no carro sem ser interrompido pelo guarda Terceira, você pode comer chocolate na frente da sua mãe Quarta, você pode morder com força O chocolate não grita e nem reclama Quinta, duas pessoas do mesmo sexo podem comer chocolate sem serem chamadas por nomes feios Sexta, chocolate não reclama que você comeu ele muito rápido Sétima, você pode pedir chocolate a alguém sem levar um tapa na cara Oitava, chocolate lambuza Mas não lhe deixa com nojo Nuna, você não precisa mentir para o chocolate Décima, o chocolate não liga se você é virgem ou não Décima primeira, você pode comer chocolate quando está menstruada Décima segunda, você pode comer chocolate em qualquer dia da semana Décima terceira, um bom chocolate é fácil de se encontrar Décima quarta, você nunca é muito jovem ou muito velho para comer chocolate Décimo quinto, quando você come chocolate os vizinhos não ouvem Décimo sexto, o tamanho do chocolate não importa Apenas o prazer que ele te proporciona Décimo sétimo, o chocolate cheira bem Décimo oitavo, não é difícil comer chocolate pela primeira vez Décimo nono, você pode levar o chocolate na bolsa Vigésimo, você pode comer chocolate à vontade que nunca vai engravidar Vigésimo primeiro, chocolate não transmite AIDS Vigésimo segundo, você não precisa usar camisinha para comer chocolate Vigésimo terceiro, se seu filho lhe vir comendo chocolate Não vai ficar fazendo perguntas constrangedoras Vigésimo quarto, ninguém termina um casamento por falta de chocolate Vigésimo quinto, você não precisa esperar quase uma hora para comer outro chocolate Um carro cheio de senhoras estava pela rodovia a 20 quilômetros Até que elas foram paradas por um guarda que então perguntou para a motorista Minha senhora, por que vocês estão andando tão devagar? É porque a velocidade máxima é de 20 quilômetros Não minha senhora, 20 é o número da rodovia A velocidade máxima é de 60 quilômetros A velhinha toda envergonhada pediu desculpas Mas o guarda fez uma nova pergunta Me desculpe o atrevimento, mas por que essas outras senhoras estão tão pálidas? E a velhinha respondeu É porque nós acabamos de sair da rodovia 180 O homem está tomando cerveja no bar Quando chega um sujeito dizendo O senhor esteve aqui há uns 3 meses É, pode ser Mas como é que você tem tanta certeza disso? É que eu reconheci o seu guarda-chuva Mas há 3 meses eu nem tinha esse guarda-chuva Pois é, mas eu tinha 45 razões pelas quais é bom ser homem Primeira, seus telefonemas não duram mais do que 10 minutos Segunda, a nudez no cinema é em 99% dos casos feminina Terceira, a nudez na internet é mais frequente com mulheres Quarta, um feriado prolongado requer apenas uma mochila Quinta, você pode abrir qualquer pote de qualquer coisa sem precisar de ajuda Sexta, seus velhos amigos não reparam se você ganhou peso Sétima, um corte de cabelo no barbeiro é mais rápido, prático e econômico Oitavo, sua bunda nunca é um fator determinante numa entrevista de emprego Nona, você não precisa pintar as unhas Nem perder tardes inteiras com a manicure Décima, você não tem que carregar uma bolsa cheia de coisas inúteis Décima primeira, você mantém seu nome quando se casa Décima segunda, ninguém secretamente adora quando você tropeça Décima terceira, você consegue tomar banho e estar pronto em menos de 10 minutos Décima quarta, avistar uma barata ou qualquer outro inseto não é motivo de pânico pra você Décima sexta, cuecas são mais baratas que calcinhas e sutiãs Décima quinta, se alguma pessoa esquece de te convidar para alguma coisa, ela continua sendo sua amiga Décima sétima, você não tem que raspar nada abaixo do pescoço Décima oitava, chocolate é apenas mais um doce Décima nuna, três pares de sapatos são mais do que suficientes Décima quinta, você não fica menstruado Décima primeira, você pode dizer o que acha sem se preocupar com o que os outros vão achar de você Décima segunda, Brad Pitt não faz parte dos seus pensamentos cotidianos Décima terceira, ninguém para de contar uma piada suja se você entrar na sala Décima quarta, você pode tirar a camisa no meio da rua num dia quente Décima quinta, ninguém te censura se seu apartamento vive bagunçado Décima sexta, você não tem um ataque se ninguém notar o seu novo corte de cabelo Décima sétima, você nunca tem que dirigir até outro posto de gasolina se aquele tá muito sujo Décima oitava, a ação da gravidade sobre os seus peitos não é importante Décima nuna, você pode sentar com os joelhos afastados independente da roupa que estiver vestindo Décima, cabelos grisalhos te deixam mais charmoso Décima primeira, alugar um smoking é bem mais barato que comprar um vestido de noiva Décima segunda, segundo as estatísticas há mais mulheres do que homens no mundo Décima terceira, ninguém acha um absurdo você não saber cozinhar Décima quarta, você pode ser pai mesmo com a idade avançada Décima quinta, se você encontrar algum homem com a mesma roupa numa festa Décima quinta, vocês podem até se tornar grandes amigos Décima sexta, você pode comprar camisinhas sem que o balconista da farmácia fique te imaginando nu Décima sétima, você não precisa ir ao banheiro a cada 15 minutos para retocar a maquiagem Décima oitava, você consegue ir ao banheiro sozinho Décima nuna, você não precisa sentir dor para ser pai Décima quinta, rugas nem pés de galinhas tiram seu sono Quadragésima primeira, ser feio não é tão problemático Pois algumas mulheres não se importam Quadragésima segunda, se alguma mulher gostosa faz sucesso É quase certo encontrá-las na capa das revistas masculinas daqui a alguns meses Quadragésima terceira, quando você engorda se torna um gordinho simpático Quadragésima quarta, seu armário do banheiro tem sempre espaço Pois o único creme que você precisa usar é o de barbear Quadragésima quinta, você pode comer uma banana em frente a uma construção civil O sujeito estava num baile, flertando uma loira toda dengosa Mas como ele tinha um mau hálito terrível, não conseguia encontrar coragem para se aproximar Então teve uma brilhante ideia, fingiu que foi até o banheiro Comprou um punhado de bala de hortelã E 15 minutos depois foi ter com a garota Olá gatinha Disse ele com um sorriso nos lábios Você sabe o que era que eu estava comendo? Sei O que? Merda Certo dia na floresta abriu uma nova cantina E o entusiasmo era geral As filas pareciam de uma exposição internacional A cantina abria ao meio dia Mas a fila já tinha 4 horas de espera, às 8 da manhã Certa hora pela manhã, todos fartos de esperar Eis que se vê um coelhinho correndo E ele corre em direção à porta de entrada Quando de repente o elefante o agarra pela tromba Onde é que tu pensas que vai coelhinho? Se tens fome vai ter que esperar como os outros E com um abanão só ele manda o coelho para o fundo da fila O coelhinho não desiste e volta a correr em direção ao início da fila Dessa vez quem para ele é o leão Onde é que você pensa que vai coelhinho? Eu, eu Se tens fomes vai ter que esperar como os outros E mandou ele para o fundo da fila O coelhinho volta a carga e corre mais do que pode Salta por cima de uns, por debaixo dos outros Fura por ali, por acolá, até que um gorila o agarra Onde é que tu pensas que vai coelhinho? Se tens fomes vai ter que esperar como os outros E mandou ele para o fundo da fila O coelhinho irritado dá um berro e diz Vou tudo isso lascar! Se alguém me parar eu juro que não abro mais a porta da cantina! Um sujeito arma uma barraquinha na praça E tira de uma bolsa um pianinho de brinquedo Um ratinho e uma borboleta colorida O rato toca o piano e a borboleta acompanha cantando Um cara vê a cena, se aproxima e diz Cara, isso é fantástico! Você deveria ir para um programa de televisão Arrumar um empresário e ia ganhar uma grana Iria ficar milionário E o dono dos bichinhos respondeu Que nada, isso aqui é tudo enganação A borboleta não sabe cantar não O rato é que é ventríloco Um gato estava caçando um rato Depois de muita correria O rato se escondeu numa toca E ouviu um latido Pensando que estava a salvo O rato saiu da toca e foi pego pelo gato Sem entender o que aconteceu Ele perguntou Ora, cadê o cachorro que estava aqui? E o gato respondeu Hoje em dia, meu amigo Nesse mundo globalizado Quem não fala mais de dois idiomas Está perdido Voando despreocupado Um passarinho bate com força numa moto E perde a consciência O motoqueiro todo preocupado Levou o bichinho para casa E colocou ele numa gaiola adorável Quando acordou O passarinho atordoado disse Caramba, matei o motoqueiro Agora eu estou preso A pomba é o pássaro da paz A mulher é a paz do pássaro O velho tem o pássaro em paz A solteira não conhece nem pássaro nem paz O solteiro não deixa o pássaro em paz E a viúva não vive em paz sem o pássaro O sujeito volta de um safário e comenta suas aventuras com o amigo Rapaz, eu estava no meio da selva Quando de repente eu ouço um barulho Olho para trás e vejo um leão enorme Lambendo os beiços Ele começa a vir em minha direção e eu comecei a correr O leão vem logo atrás Quando eu sinto o bafo dele na minha nuca Ele escorrega E eu aproveito para me distanciar O leão se levanta e continua a me perseguir Novamente quando eu sinto o seu bafo Ele escorrega Nisso eu vejo uma casinha E quando estou indo para lá Sinto que o leão está quase me alcançando Ele escorrega novamente E eu consigo entrar na casa Nossa cara, que loucura Eu teria me cagado todinho E não quer que você ache que o leão estava escorregando Um touro avista uma linda vaquinha na fazenda vizinha E não resistindo lhe passa uma cantada Que faz a vaquinha se derreter toda Então a vaquinha lhe pergunta Qual é o seu nome? Ele responde em um tom forte e másculo El toro bravo Ela o provoca e suspirando diz Ai el toro bravo Você é tão lindo Tão másculo Tão Se você tivesse aqui desse lado Eu seria toda sua Se não fosse essa horrível cerca de arame farpado Tão cruel nos separando O touro não resistindo diz a vaquinha Não se preocupe meu amor Por você eu saltaria uma montanha Quanto mais uma cerquinha me churuca dessa O touro tomou distância Correu e saltou Passou a cerca e ficou parado Calado Quando a vaquinha se aproximou dele Toda excitada e se esfregando nele Disse Ai meu el toro bravo Ele com um semblante triste disse Me chame só de el toro Porque o bravo ficou enroscado na cerca Em um dia muito frio Estava passando uma mulher E viu três ratinhos e falou Tadinho Vocês querem um abrigo E os ratinhos responderam que sim A mulher botou o primeiro ratinho nos peitos O segundo botou na perereca E o terceiro botou na bunda Amanhã nos encontramos E conversamos sobre onde dormimos No dia seguinte Eles foram para um cantinho conversar E o primeiro falou Eu dormi em duas montanhas macias O segundo ratinho falou Eu dormi em uma caverna cheia de pelos E o terceiro então falou Eu dormi em um lugar onde era muito escuro E parece que tinha morrido alguém lá Porque fedia bastante O aluno perguntou a professora O que era um elefante em cima da árvore Ela respondeu que não tinha ideia É um elefante a menos na terra professora E o que é outro elefante em cima da árvore professora? Então ela respondeu que são dois elefantes a menos na terra Não professora Aí é dois elefantes em cima da árvore O veterinário atende o telefone no meio da madrugada E ouve uma voz aflita do outro lado da linha Ai doutor, é a minha cachorrinha Começa a senhora com a respiração ofegante Um vira-lata doutor Entrou no meu quintal e subiu em cima dela Como é que eu faço para separá-los doutor? A senhora vai fazer o seguinte Explicou o veterinário sem disfarçar o mau humor Coloque os dois perto do aparelho telefônico Vá até o orelhão mais próximo E disque para o número da sua casa Quando ouvirem o telefone tocar Eles vão se separar E o senhor acha que vai funcionar mesmo doutor? Perguntou a mulher incrédula Bom, pelo menos comigo funcionou Um urso e um coelhinho estavam cagando juntos na mata O urso chegou perto do coelhinho e perguntou Ei coelhinho, que pelo bonito você tem? Você não se importa se a merda manchar esse seu pelinho branco não? Não, por quê? Daí o urso pegou o coelho e limpou a bunda com ele Um sujeito casado chega em casa tarde da noite E todo arranhado pela amante Não sabendo como sair dessa Ele vê o gato de estimação no sofá Dá dois murros no gato e o bicho começa a gritar A mulher acorda com um barulho e fala para o marido O que foi que você fez com o gato? E ele mostra os peitos e as costas tudo arranhada E diz que o gato lhe arranhou A esposa fala para o marido Ainda bem que você fez isso com ele Olha só a chupada que ele deu no meu pescoço Antes de ontem O papagaio da dona Maria só falava besteira Era só abrir o bico que lá vinha palavrão Um dia ele viu a dona tomando banho e saiu dizendo pra todo mundo Eu vi a Maria tomando banho Eu vi a Maria tomando banho Olha papagaio Você cala sua boca senão eu vou costurar sua bunda viu? Depois de alguns dias lá vem o papagaio desbocado de novo Eu vi a Maria tomando banho Eu vi a Maria tomando banho Dito e feito Ela cumpriu a promessa e costurou a bunda do papagaio Uma semana depois olhando pela janela Ele vê uma mulher grávida passando E fez o seguinte comentário Andou falando palavrão em sua desbocada Dois caçadores estavam tentando tirar um tatu de um buraco Quando um deles que estava segurando o bicho pelo rabo Cansado de fazer tanta força gritou pro companheiro Rapaz o bicho não quer sair daqui do buraco não E o amigo lhe respondeu Enfia o dedo na bunda dele que ele sai ligeiro homem O sujeito enfiou o dedo na bunda do tatu que ele saiu rapidinho O bicho botou a mão na cintura e esbravejou Caramba vocês vieram aqui pra caçar pra me lascar Um cara dirigia numa estrada Quando de repente o carro pifa de vez Ele encosta e começa a mexer pra tentar saber o que aconteceu Nisso uma vaca chega de mansinho E enfia a cabeça debaixo do capu e comenta Pra mim o problema é no motor O dono do carro leva o maior susto E fala pro proprietário da vaca Amigo isso é incrível A sua vaca falou E disse que o problema no meu carro é no motor Oh me esqueça isso Essa daí só entende de motor a diesel No zoológico o menino disse pra sua mãe Mãe aí Olha só aqueles hipopótamos E qual o problema meu filho? Eles são a cara da tia Maria né? Olha só como fala filho Não precisa ofender É verdade mãe A senhora tem razão A senhora acha que os hipopótamos ouviram? A tartaruga chegou a delegacia desolada Depois de ser estuprada e assaltada por uma gangue de lesmas E o delegado pediu Será que a senhora poderia me explicar com detalhes o acontecido? Ai seu delegado Tudo aconteceu tão depressa Um sujeito entra num bar com um papagaio no ombro E muitas mulheres gostosas a sua volta É Gasson me vê um martini aí pra ruiva Uma tequila pra morena Uma cerveja pra loira E dez cheeseburger pro papagaio O Gasson acha aquilo muito estranho Mas atende o pedido E assiste o papagaio comendo freneticamente No dia seguinte O mesmo sujeito aparece no bar Com outras mulheres O mesmo papagaio no ombro E repete o pedido Novamente o Gasson atende E assiste a cena abismado No terceiro dia O Gasson não resiste e pergunta Desculpe meu amigo Mas o senhor poderia me satisfazer Uma curiosidade? Já sei Você quer saber Por que meu papagaio come tanto né? E o Gasson acena com a cabeça Bom, um dia desses Eu estava andando pela rua Encontrei uma lâmpada mágica Esfreguei e saiu um gênio Que me disse que eu tinha três pedidos Primeiro eu pedi pra ser muito rico E hoje eu sou uma das pessoas mais ricas do país Depois eu pedi pra viver cercado de mulheres maravilhosas E o gênio me mandou essas gatas que você está vendo E por último eu pedi para ter um passarinho insaciável Aí o sacana me deu esse louro Filho de uma mãe O macaco vivia sempre feliz E de excelente humor E ficou mais feliz ainda Ao cumprir o sonho da sua vida E se casar com a girafa Uma semana após a boda Porém reapareceu no bar Que frequentava quando solteiro E encontrou seus velhos amigos macacos Todos se surpreenderam com a aparência lamentável Do recém casado Olheiras, respiração ofegante Ar cansado e triste O que aconteceu? Perguntou nos seus amigos Um cara como você Feliz, brincalhão, alegre Sempre pra cima Agora tá todo acabado? É, eu estou mesmo acabado A vida de casado não é fácil Antes eu estava sempre pra cima Mas agora eu estou Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Pra cima e pra baixo Como assim? Pra cima e pra baixo Pra baixo e pra cima? Interromper um dos macaquinhos Pra cima, pra beijar Pra baixo, pra namorar Pra cima, pra beijar Pra baixo, pra namorar Aí não tem que aguentar Uma garota estava andando pela floresta Quando de repente encontrou um sapo falante Ei garota Por favor, me dê um beijo Eu sou um lindo príncipe Fui transformado em um sapo Por uma bruxa malvada Me ajude a voltar a ser gente E eu te darei o que quiser Meu reino Minha fortuna O que você quiser Minha donzela Então a moça pegou o sapo na mão Ficou olhando E colocou ele dentro da bolsa Então o sapo gritou aflito Ei, ei E o meu beijo Que mano é beijo, cara Eu lá vou confiar Em conversa de marmanjo Eu vou faturar uma grana Com um sapo falante Menino, eu tô vendo A hora que uma cobra me atacar Ou um rinoceronte Ou um elefante Aparecer aqui pra me esmagar Vim pro meio do mato Pra gravar esse vídeo aqui pra você E pra pedir pra você Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Gostou das piadas De animais Parte 5 Então assista as outras partes Tem 1, 2, 3, 4 Que eu tenho certeza Que você vai adorar Vai amar Que estão tão melhores Quanto esse daqui Mas não se esqueça Clica no botão do gostei Que tá aqui do lado E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Da notificação, né Pra você não perder Nenhum vídeo novo Porque aqui no nosso canal Em breve vamos estrear aqui Um novo quadro Que é o Jornal do Mor E você não pode ficar de fora Você quer meu inscrito Que gosta das minhas Presepadas Da minha munganga Da minhas piadas Do meus negócios Você tem que estar aqui Junto comigo, meu amigo Pra acompanhar Porque vai ser um negócio Revolucionário Com histórias Mentira Com notícias É verdade Com muitas coisas Muito engraçadas Pra você Vai ter vários quadros Vai ter um quadro Falando sobre futebol Com muito humor Com certeza, né Vai ter aula de inglês Você vai aprender a falar inglês Corretamente Ou não, né Com a Titi Inês A Titi Inês Vai dar aula de inglês E eu tenho certeza Que você vai adorar No mais, pessoal Me despeço Deixando vídeos aqui recomendados Clique em um deles E vá assistir E nos vemos No próximo vídeo Fui O produtor Chega no estúdio Pra gravar E diz Para o tecladista É em lá menor Com sétima E nona menor O tecladista Então diz Para o guitarrista A gente vai tocar Em lá menor O guitarrista Vira para o baixista E diz É em lá O baixista Diz para o baterista É um samba, vis? O baterista Então diz Para o percussionista Batuca aí Pra preencher Um músico Se perdeu na cidade E pergunta Um transluente Qual é a melhor maneira De chegar a um teatro E este lhe responde Rapaz O segredo É ensaiar Ensaiar E ensaiar Bem muito Igor Stravinsky Recebe o encargo De fazer a música Para um filme De Hollywood É Nós iremos lhe pagar Cinco mil dólares Ah Mas isso não é o bastante Não Mas isso é o que ganhava O seu antecessor Sim Mas o meu antecessor Era um homem De muito talento Porém Como eu não tenho A tarefa Para mim É muito mais difícil Pode aumentar o cachê O que se deve fazer Quando um guitarrista Cai em alto mar Jogar seu amplificador Na água Um baixista E um guitarrista Estão brigando Estão brigando Detrás da cortina Do palco O empresário Tenta separar os dois E pergunta o motivo Da briga E o baixista Ele responde Esse desgraçado Desafinou uma das minhas cordas E em cinco minutos A gente tem que entrar no palco Sim Tá certo Agora eu não estou vendo Problema nenhum Para vocês estarem brigando Sim O problema É que ele não quer me dizer Qual foi a corda Que ele desafinou Um baixista Vem todo transtornado Depois de uma ligação telefônica Notícias muito ruins Minha mãe morreu ontem à noite Sua namorada Eu consola Meu amor Pense que ela já estava doente Idosa Assim foi melhor Para ela Soa novamente o telefone E o baixista Volta mais transtornado ainda E diz para sua namorada Que dia trágico esse Acabei de falar com meu irmão Ele disse que a mãe dele Também morreu Um baixista Está no alto de uma ponte Ameaçando saltar Trata-se de uma coisa boa Ou ruim Que ele pule Tanto faz né O importante é que ele pule Um baterista Farto de ouvir Anedotas de bateristas Resolve mudar de instrumento Por lhe parecer De menor concorrência Ele opta por uma sanfona Ele vai em uma loja Comprar qualquer um E o atendente lhe diz Escolha o que você quiser Todas as sanfonas Estão lá no fundo da loja Ele vai até lá E mesmo sem saber tocar Ele escolhe o que lhe agrada Visualmente Após alguns minutos Ele volta a procurar O atendente e diz Pronto já escolhi Eu quero aquele branco Ali em cima É o senhor é baterista Sou sim Como é que você descobriu É que aquilo dali É o aparelho De ar condicionado Meu amigo Um baterista Foi fazer uma prova De admissão Para um conservatório O professor Toca no piano Duas notas Para que o baterista Possa identificar De ouvido Dó e Mi É o que é isso Pergunta ao professor Hum eu posso ouvir novamente Pergunta ao baterista Novamente o professor Toca as notas Dó e Mi Hum Só um momento Logo eu consigo Pode tocar pela terceira vez O professor repete Dó e Mi Para o baterista Ah agora eu acho Que eu estou conseguindo Identificar Pode repetir Pela última vez Mais uma vez Então o professor Executa as duas notas Dó e Mi Então o baterista responde Já sei É um piano O que acontece Quando o baixista Esquece as chaves Dentro do carro Levam duas horas Para tirar o baterista De lá Um rapaz Pergunta a um amigo É quantos músicos Participam da sua banda E ele lhe responde Quatro músicos E um baterista O baterista Chegou ao barzinho Onde iria se apresentar E perguntou ao garçom Onde é que eu coloco Minha bateria O garçom apontando Responde Geralmente os bateristas Ficam ali Atrás dos músicos Uma criança Diz para sua mãe Quando eu crescer Mamãe Eu quero ser baterista E a mãe lhe responde Decida-se As duas coisas juntos Não é possível Ou é adulto Ou é baterista Como se consegue Que um baterista Toque mais devagar É só dar-lhe um papel Pautado Um cliente Chega na feira De um vilarejo E compra Todos os tomates E ovos O comerciante Sorri e pergunta É o senhor também Vai ao show De hoje à noite Surpreso O cliente responde Não sou eu Que vou me apresentar Hoje à noite Um cantor popular Entra em cena No público Uma velha senhora Todo profissional O cantor fala Para ela É minha querida Essa noite Eu vou cantar Só para você Olha por mim Tudo bem Mas se apresse Por favor Que eu ainda tenho Outros aposentos Para limpar Qual a formação De um trio vocal Masculino Dois homens E um tenor Um cantor Canta para o seu empresário Ao que o empresário Comenta É Você seria um bom Substituto Para Elvis Presley Sério mesmo Você está falando Sério mesmo Sim Você devia ter morrido No lugar dele No coral Os baixos Se casam Com as sopranos As contra-altos Ficam para titias E os tenores Casam-se uns Com os outros Um violinista Consegue finalmente A oportunidade De ser ouvido Pelo grande maestro Após tocar Uma pequena peça O músico Pergunta ao maestro Então Que tal a minha execução? O maestro Pensa por alguns segundos E responde Execução É um pouco exagerado 20 anos De prisão domiciliar Me parece o suficiente Um famoso violinista Depois de um concerto Dava autógrafos Aos fãs Uma hora ele parou E disse É, esse papel aqui É muito pequeno O que é que você quer Que eu escreva aqui? Outro violinista Que estava passando Por perto disse Que tal o seu repertório? Por que as pessoas Têm medo Quando uma pessoa Com a caixa de violino Nas mãos Entra em um banco? Eles temem Que lá dentro Esteja um violino E que essa pessoa Comece a tocá-lo Qual a diferença Entre uma prostituta E um violinista? A prostituta Domina mais de duas posições E além do mais Ela tem uma sensibilidade Maior para o ritmo O que os dedos Dos violinistas E os raios Têm em comum Nunca caem duas vezes Do mesmo lugar Conversa entre dois Colegas pianistas O pianista Que havia dado Um concerto Na cidade Rapaz Que estreia horrível Eu tive Metade da plateia Me envaiava Com todas as forças É, e a outra metade Rapaz Perguntou Outro amigo pianista Rapaz Felizmente A outra metade Nem veio No tribunal Um pianista É acusado É, o senhor É acusado De ter penetrado Num estabelecimento Musical E ter furtado Um piano Como pôde fazer Uma coisa dessas Bem senhor juiz Foi um momento De fraqueza Uma pessoa Entra numa loja De animais Procurando por um Papagaio É, esse custa Três mil reais Mostra ao balconista Ele sabe cantar Todas as áreas Que Mozart compôs Uau Que legal E esse aqui Bem, esse aqui Custa cinco mil reais Ele consegue cantar Todo o anel de Wagner Sem interrupção Nossa, que massa E aquele ali menor Lá no canto Quanto é que custa? Ah, esse aqui Custa cinquenta mil reais Nossa, mas por que Que ele é tão caro assim? O que é que ele faz? Bom, que eu saiba Nada Mas os outros dois Chamam ele de maestro Um homem pergunta A um músico da orquestra É, o que é que o maestro Vai reger hoje? O que ele vai reger A gente não sabe Mas nós vamos tocar A quinta sinfonia de Beethoven Certo dia eu entrei num táxi Por volta das onze horas da noite Eu estava meio alcoolizado Apanhei esse táxi Mais ou menos ali Na estrada da Ridinha Na zona norte de Natal E disse para o taxista Meu amigo Me leve até a UFRN Universidade Federal Do Rio Grande do Norte Porque lá na frente Tem um barzinho E eu quero tomar Um alá Porque lá só rola Papo cultural Entrei dentro desse táxi O taxista percebeu Que eu estava embriagado E começou a dar volta comigo Eu vi o forte dos reis magos Passar três vezes por mim Olhei para ele e disse Amigo, você está dando volta Comigo, hein? Meu senhor O senhor está em Natal Aproveita a paisagem E taxista no Brasil Parece que é padronizado Outro dia eu cheguei no aeroporto Do Galeão Quando eu apanhei o táxi O taxista já foi me perguntando Para onde é que nós vamos? Eu disse Meu amigo Eu quero ir para a Copacabana Mas eu vou logo lhe avisando Que eu estou com a diarreia Que eu andei tomando uns uísque Do Paraguai Eu estou me vazando pelo pito Para eu cagar aqui no seu carro Eu não conto conversa Esse taxista parece que foi em linha reta Eu nunca pego uma viagem tão rápida Na minha vida Outro dia eu cheguei na cidade de São Paulo Apanhei um táxi E falei para o taxista Meu amigo Eu quero ir para o Tatuapé E ele perguntou para mim Você quer que eu pegue o minhocão? Aí eu respondi para ele Se você conseguir dirigir só com a mão Fica à vontade Um passageiro foi andando pela rodoviária Quando encontra um taxista Quanto é o preço do seu táxi Você vai me levar daqui para o hotel, hein? É, 50 reais E a bagagem? A bagagem é de graça Apoio, então leve só a bagagem Que eu vou a pé Dois motoristas de táxi se encontram Ei, que bem idiota é essa De você pintar o seu carro De um lado de vermelho E do outro de verde, hein? Idiota nada Você precisa ver as testemunhas Se contradizerem Quando eu fui de algum acidente Um avião sofre uma pane E o piloto é obrigado a fazer Uma aterrissagem de emergência Mas graças a sua habilidade Consegue pousar em segurança No meio de uma avenida Passado o pânico Os passageiros batem palmas E começam a sair do avião Tudo parecia resolvido Quando um taxista desgovernado Bate no avião No interrogatório com o motorista O delegado questiona O piloto evita uma catástrofe E o senhor consegue bater Num avião parado Como é que o senhor Não viu um jato No meio da pista? Doutor, eu peguei um casalzinho Lá no shopping Eles entraram no táxi E começaram o maior amasso E eu ali 100% de atenção no trânsito Sim, prossiga Ele tirou a blusa dela E começou a massagear Os seios da moça E eu vendo tudo pelo espelhinho Mas com 90% de atenção no trânsito Continue Ele enfiou a mão Nas pernas da moça E puxou a calcinha dela E eu com 80% de atenção no trânsito E? Ela abriu o zíper do rapaz E começou o serviço Daí foi pra 50% Minha atenção no trânsito Ok, e então? Naquele pega Pega lá se vai Daqui a pouco Ela apontou o negócio do menino Virado pra mim Nisso o rapaz gritou Olha o jato Eu abaixei a cabeça na hora Não vi nem a cor do avião Doutor, como era que eu ia saber Que era a bexiga do jato E não o jato da bexiga Que vinha na minha cara Uma freira para um táxi Entra nele O motorista não para de olhar Até que ela incomodada Não resiste E pergunta por que Que ele tá olhando pra ela assim Então ele explica Olha, eu tenho uma coisa Pra lhe pedir Mas eu não quero Que a senhora fique ofendida Meu filho Dificilmente você pode me ofender Eu sou uma freira Há muito tempo E já vi E eu vi de tudo Com certeza Nada do que você me diga Vai parecer ofensivo Sabe o que é? Porque eu sempre tive Na minha cabeça Uma fantasia De ser beijado Por uma freira Então ela lhe responde Bem, vamos ver Se eu posso lhe ajudar Primeiro Você tem que ser solteiro Segundo Você tem que ser católico Só assim Nós vamos ver O que eu posso fazer por você O taxista Fica entusiasmado Sim, eu sou solteiro E até sou católico Então a freira lhe diz Após então Pare o carro Na próxima travessa E a freira Satisfaz a velha fantasia Do taxista Mas quando Continuam para o destino O taxista Começa a chorar Meu filho Por que é que você Está chorando? Perdoe, minha irmã Mas eu menti Eu sou casado E além disso Ainda sou evangélico Confortando ele A freira diz Desça pra lá Meu filho Eu também menti Eu estou a caminho De uma festa fantasia E meu nome é Alberto Um turista desembarca Em uma cidade grande Pega um táxi E pede É, por favor Me leva até o Hotel América O taxista sacou Que estava com uma pessoa Que viajava pela primeira vez E resolveu tirar uma onda Dá partida no carro E sai a mil Cortando tudo Quanto é sinal Dando freadas bruscas E diversas barbeiragens O turista estranha Mas meu Deus Por que é que você Corre tanto, hein? É que nós Motoristas de táxis daqui Nós fazemos uma aposta diária Pra ver quem é que consegue Atropelar mais pessoas por dia Eu já estou terminando Meu dia hoje E até agora Só atropelei 4 pessoas Tem um cara Que já atropelou 5 E pelo jeito Vai ganhar aposta Eis que surge Na frente do carro Uma velhinha O motorista Veio a oportunidade De completar o sarro É, agora eu mato esse cara Vou tirar um fino Nessa velhinha aqui Ele vai morrer do coração É agora Dito e feito Acelera o carro E passa 1 milímetro da véia Mas quando olha pelo retrovisor Vê a coroa estatalada lá no chão É quando ele escuta o passageiro Nossa Se eu não abro a porta Você ficava só nos 4, hein? Um belo dia Um amigo vira para o outro e diz Rapaz, olha Tem um taxista Um tal de Joel Que está saindo com a tua mulher O corno vai direto Ao ponto de táxi Mais próximo da sua casa Disposto a quebrar A cara do taxista Chegando lá O corno pergunta Ao primeiro taxista que vê Você é o Joel? Sou não E ele repete a pergunta Para todos os outros Até que no décimo Ele encontra o tal Joel Um caba fortão De 2 metros de altura E 120 quilos Não, não é nada não Deixe para lá Disse o corno manso E já saiu indignado consigo mesmo Eu sou um corno mesmo Eu mereço Mas eu vou aprontar uma com ele Decidido o corno Volta ao primeiro taxista E pergunta Vai até o centro? Sim, é claro E por mais 10 Dá para tu fazer amor comigo? Sai fora, viado Grita o taxista Ele repete a pergunta Aos outros taxistas Até chegar novamente no Joel Tu vai até o centro? Vai? Vou Então vamos embora E o corno Já dentro do táxi do Joel Dá tchauzinho para os outros taxistas Gritando que está indo Na direção do centro Um caba entrou dentro de um táxi Um taxista viu uma mulher bonita passando Uau Que mulher bonita Nossa Isso aí é um avião, viu? E o passageiro do lado dele gritando Feia O motorista disse Feia nada Ela é gostosona pra caramba E o passageiro de novo Feia 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 O motorista que não estava olhando pra frente Bate em um outro carro Que fica louco da vida E fala pro passageiro Pô cara Tu viu que eu ia bater Por que que tu não me avisou? Então o passageiro responde Eu tava iando a uma hora Feia 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 E você não feiou Você é urdo, é? Uma senhora pega um táxi Em direção ao hotel Em que ela está hospedada O taxista Por incrível que pareça Nada disse Durante todo o percurso Até que a senhora resolveu Fazer-lhe uma pergunta E tocou levemente em seu ombro Ele gritou Perdeu o controle do carro E por pouco não provocou Um acidente de terríveis proporções Com o carro sob a calçada A senhora assustadíssima Virou-se para o taxista E disse Francamente Como é que eu ia saber Que você dirige Tão desplicentemente Ao ponto de quase ter um treco Por conta de um simples toque no ombro É, não me leva mal não senhora Mas é que hoje é meu primeiro dia Como taxista E o que é que o senhor fazia antes disso? Bom, eu por 25 anos Fui motorista de carro funerário Um gaiato no meio da rua Dá a mão pro taxista e pergunta Ei táxi, você tá livre? Sim, estou livre Então viva a liberdade Um homem entrou dentro de um táxi Foi logo desabafando Não tá fácil pra ninguém, rapaz Antes eu ia ao psicólogo de táxi Mas agora eu tenho que me contentar E me abrir com um taxista É, fica à vontade, meu amigo Agora eu tenho um táxi Mas na realidade eu sou psicólogo Três rapazes bêbados Entram no táxi O taxista ao perceber O nível de embriaguez dos rapazes Liga o motor Volta a desligar e diz Pronto, chegamos Os três descem O primeiro paga O segundo agradece E o terceiro tenta dar um soco Na cara do taxista O taxista julgando Que tinha sido descoberto Pergunta O que foi, meu amigo? E o bêbado diz Quase que você matava gente Com tanta velocidade Filho de uma mãe Tarde da noite Uma mulher pega um táxi Com a sua filha de 11 anos No caminho A garota observa Mulheres na esquina Rodando a bolsinha Mamãe O que é que aquelas mulheres Estão fazendo ali? Ah, minha filha Elas estão esperando Os maridos saírem do trabalho O taxista começa a rir E fala Fala a verdade pra garota Aquelas mulheres São prostitutas Que estão esperando clientes Para que lhe paguem Para fazer sexo Todos ficam calados Por alguns minutos Até que a garota Volta a perguntar pra mãe Aquelas mulheres também Têm filhos, mamãe? É claro, minha filha Responde a mulher Calmamente Como é que você acha Que nascem os taxistas? Na sala de aula A professora pergunta Joãozinho Joãozinho, você sabe Como é que se faz linguiça? Sei sim, professora Mas é muito confuso Primeiro você tira A tripa de dentro do porco Depois você coloca O porco dentro da tripa O pai dá uma bronca No garoto Joãozinho Você já está com 12 anos E só sabe contar até 10 Desse jeito O que é que você pensa Que vai ser na vida, moleque? Ah, não sei não, pai Eu acho que eu vou ser Juiz de boxe Depois do filho repetir de ano Pela segunda vez O pai dá uma bronca Que vergonha, hein? Repetir de ano duas vezes? Pois é, pai O professor tem tanta raiva de mim Que ele me faz as mesmas perguntas Do ano passado Em uma mercearia do bairro O Joãozinho pergunta Sabe, seu Alcides Lá em casa está cheio de barata O senhor não tem nenhum veneno eficiente aí, não? Eu sim Diz ele pegando um inseticida Você vai levar ele pra casa? Não vou não Tô pensando em trazer as baratas pra cá Pro senhor matar Em uma escola do Rio de Janeiro A professora pergunta Pedrinho, me diga alguma coisa Sobre a vida de Vasco da Gama Ah, eu não gosto desse assunto não, professora Como assim você não gosta desse assunto? É que eu sou flamenguista Joãozinho chegou pra sua mãe e perguntou Mamãe, anjo, voa Voa, meu filho, é claro E por que a nossa empregada não voa? Como assim, meu filho? Que papo é esse? É que o papai fica chamando ela direto Meu anjo, meu anjo Vendo o filho voltar da escola todo feliz No primeiro dia de aula A mãe diz Joãozinho, que bom ver você assim feliz Quer dizer então que você gostou de ir pra escola? Pô mãe, se liga Não confunda a ira com a volta, né? Dois meninos da cidade passavam as férias na fazenda Você viu, cara? Disse um olhando pra um pintinho nascendo Olha como é incrível como ele sai da casa deles E Joãozinho responde Não sei não, viu? Eu acho mais incrível ainda como é que eles entram na casa sem quebrar ela Na escola, Mariazinha come uma maçã E Joãozinho tenta pedir um pedaço Mariazinha, dá um pedaço dessa maçã pra mim Não posso não Por que não? Só um pedacinho Não, a minha mãe disse que a Eva fez isso com Adão E até hoje todo mundo comenta A professora pergunta para Joãozinho Joãozinho, você sabe o que é que quer ser quando crescer? Soldado, professora Responde ele todo convicto Mas soldado vai pra guerra e o inimigo mata Após então eu quero ser o inimigo do soldado O garoto chega da escola e o pai pergunta E aí, meu filho, o que é que você aprendeu hoje? Ah, pai, eu aprendi o que é um ladrão E o pai demonstrando interesse pergunta É mesmo, hein? E o que é um ladrão? Por exemplo Se eu pego uma nota de 100 reais no seu bolso Eu sou o que, pai? Diz o garoto copiando a fala da professora E o pai respondeu Se você tirar 100 reais no meu bolso Aí eu digo que você é um mágico, viu? Porque eu não tenho um tostão furado Joãozinho volta pra casa com o bilhete da professora Não sei o que fazer com o Joãozinho Ele só pensa em garotas e sexo E a mãe responde com outro bilhete Professora, se a senhora encontrar uma solução Por favor, me fale Pois eu tenho o mesmo problema com o pai dele A professora explica para a classe A baleia é um mamífero Que vive na água e se alimenta de sardinhas Nisso, o Joãozinho levanta a mão e pergunta Professora, como é que elas abrem as latas, hein? No auge dos seus 8 anos Joãozinho entra no elevador e se depara com a sua vizinha de 27 anos Susana, eu tô apaixonado por você Namora comigo? A loiraça acha graça e responde Ah, eu não posso namorar com você, Joãozinho Mas por quê? Ah, e não me leve a mal Mas é porque eu não gosto de crianças Não tem problema não, a gente adota um Na escola, Joãozinho pergunta pra professora Professora, qual é a parte mais sexual do elefante? Que isso, Joãozinho? Lá vem você com besteira Calma, professora, é a pata dele A pata? É, porque por onde ele passa, lasca tudo Um casal de crianças no recreio Joãozinho, faz um versinho pra mim Andava pela praia quando via a marieta Veio uma onda saliente e molhou minha canela Ué, nem rimou É porque a maré tava baixa O Joãozinho entra correndo em casa Pega a mãe e tranca ela no armário por duas horas Quando ele destranca, ela sai furiosa e grita Seu moleque, você me trancou no guarda-roupa Eu só tava salvando a senhora, mãe Tinha dois homens carregando um piano na rua de cima Eu vim correndo pra salvar a senhora Como assim, Joãozinho? Você ficou maluco? Salvar de quê? É que eu perguntei onde é que eles iam enfiar o piano Daí eles disseram que iam enfiar na... Já chega, eu já entendi Tá vendo só, mãe? Salvei a senhora Joãozinho chega em casa todo molhado E a sua mãe pergunta Meu filho, onde é que você tava a essa hora que chegou todo molhado? Eu tava brincando, mamãe Brincando de quê, meu filho? Se nem chovendo tá Eu tava brincando de cachorrinho com meus colegas Mas desde quando brincar de cachorrinho se molha, Joãozinho? É que hoje era meu dia de seu poste, mãe Na escola, Joãozinho recebe o seu boletim Tá aqui, Joãozinho Esse ano você foi muito mal, hein? O garoto vê as notas e começa a chorar Entra em prantos A professora não aguenta mais o menino chorando e diz Não chora não, Joãozinho Porque menino que chora fica feio quando cresce O moleque então responde Ô professora, já sei que a senhora era uma péssima aluna, hein? Chegou o Natal e Joãozinho estava radiante Porque tinha acabado de ganhar uma bicicleta Ele esperou durante o ano inteiro esse presente Se comportou muito bem com os mais velhos Foi um bom aluno E finalmente conseguiu ganhar sua desejada bicicleta No dia seguinte o garoto já começou a andar com a tão sonhada bicicleta Olha papai, tô andando sem uma mão Cuidado menino Você não sabe nem andar direito com as duas mãos Já quer andar sem uma Olha só papai Tô andando sem as duas mãos Cuidado moleque Você vai se machucar De repente escuta-se um barulho E então Joãozinho diz Olha só papai Agora tô andando sem os dentes Na sala de aula a professora pergunta Aninha, o que é que seu pai faz? Ai o meu pai ele é dentista professora Juquinha e o seu pai? Médico professora Joãozinho e o seu? O meu é traficante professora A classe inteira ficou calada nesse momento Na hora do intervalo Um amigo vira-se para Joãozinho e pergunta Pô, você não tinha dito que seu pai era deputado? Sim, mas é porque eu fiquei com vergonha de dizer isso na frente de todo mundo A professora diz para Joãozinho Joãozinho cite três partes do corpo humano que começam com a letra Z Ah, essa é fácil professora Zói, Zovido e Zureia Ah é? Após por essa sua resposta eu vou lhe dar uma nota que começa com Z Sabe qual é? Professora, deixa eu pensar aqui Hmm, deve ser uns oito A professora chama Joãozinho para uma conversa Joãozinho, lembra que eu te mandei escrever uma redação com o tema Meu cachorrinho de estimação? Lembro sim professora Eu caprichei na minha, né? Caprichou é Acontece que a redação é igualzinha da sua irmã Mas é lógico, né professora? É o mesmo cachorro Joãozinho disse para sua mãe Mãe, pede a vovó para me pôr para fazer xixi Não precisa não filho, eu mesmo ponho Não, eu quero a vovó Mas por que? Não é a mesma coisa não? Não, a mão da vovó treme muito mais que a sua Na escola a professora pergunta Joãozinho, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que eu não sei professora Mãe, o que é meu filho? Lá na escola os meus coleguinhas tudo estão dizendo que eu sou o maior mentiroso do mundo Larga de bobagem menino, nem para a escola você vai ainda Um cara parou para abastecer o seu carro na beira da estrada E ouviu do frentista O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo E agora em diante aqueles que chegarem vão pagar o preço novo E é rapaz, que legal Pois então enche o Tonk por favor Tá bom Mas me diga uma coisa rapaz Quanto é que subiu o combustível? Não subiu não senhor, baixou 20% Um ônibus estava em seu ponto final Em uma ladeira Quando para o alívio de 450 passageiros apertados e impacientes Ele partiu ladeira abaixo Um homem de certa idade começou a seguir o ônibus desesperadamente Um bela do que estava no ônibus viu a cena e gritou Esquece coroa, você não vai conseguir alcançar a gente até nunca E o senhor ofegante do lado de fora respondeu Eu não posso desistir não, eu sou o motorista Um adolescente se confessa na igreja Padre eu toquei nos seios da minha namorada Mas você tocou por cima ou por baixo da blusa? Foi por cima padre Mas como é que você é besta desse jeito menino? Por que padre? Porque por baixo da blusa a penitência é a mesma Tinha três pessoas perdidas numa ilha Um francês, um americano e um portuga Eles acharam a lâmpada mágica E cada um tinha o direito a fazer um pedido E o francês falou Estou com saudade da minha família Eu quero voltar pra casa E puff E o americano falou Eu também estou com saudade da minha família E puff Então foi a vez do portuga Estou com saudade dos meus amigos Vou pedir pra eles voltarem E puff Sexta-feira à tarde Dois funcionários de um importante banco Ficam presos dentro do cofre Ao perceberem o ocorrido Um deles entra em pânico Meu Deus do céu E agora? Essa porta automática Só abre nos dias úteis Imediatamente o outro Um pouco mais calmo Sacou a sua calculadora financeira E depois de muitas multiplicações e divisões Chega a seguinte conclusão É, eu tenho duas notícias pra lidar Fala logo, fala logo É, de acordo com a média do consumo de oxigênio De um ser humano Se permanecermos a maior parte do tempo Em repouso O ar vai dar exatamente até segunda-feira Às três e quinze da tarde Ufa, graças a Deus Mas e a outra notícia? Qual é? É, a outra notícia é que segunda-feira é feriado Na Roma Antiga, dois mil anos atrás Joaquim está apunhando uma adaga curta No centro da arena No colisil Aguardando seu adversário Ao toque das trombetas Entra um enorme leão Ao ver aquilo Joaquim começa a correr desesperadamente Em volta da arena Corre, 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 corre Dá cinco voltas completas E o leão fica só olhando Quando para pra descansar O leão parte pra cima dele Em toda velocidade E ele nem se mexe Corra, meu amigo O leão vai te pegar Gritou um cara da plateia Não se preocupe, ô gajo Eu estou cinco voltas à frente do bichano O pai de uma menina Manda ela ir pagar duas contas Uma de água e uma de luz E deu cem reais Mas no meio do caminho Ela viu um bingo Computadorizado E o prêmio era dois carros A menina se iludiu E comprou uma cartela do bingo Que custou cem reais No meio do bingo Ela teve que ir pra casa Chegando em casa O pai dela perguntou Minha filha Você pagou as duas contas Sim, papai Paguei No outro dia A menina ansiosa Pra saber se ganhou os dois carros Um minuto se passou E na frente da casa dela Apareceu dois carros A menina já alegre Foi perguntar aos motoristas Ei, esses dois carros aí É do bingo, é? Não, é não Então de quem é? Um é da companhia elétrica E o outro é da água O pai vampiro Estava ensinando Seus filhos vampiros A chupar sangue O primeiro vem a ele Com a boca cheia de sangue E diz Pai, você está vendo Aquela vaca ali? Chupei todo o sangue dela O segundo chega Com o rosto Todo sujo de sangue E diz Pai, você está vendo Aquela mulher ali? Chupei todo o sangue dela O terceiro menor Chega ao pai e diz Rapaz, o senhor está vendo Aquele muro ali? Estou sim, meu filho Pois é, eu não vi não Um paquerador Chega para uma moça E diz Puxa, como você é bonita E ela responde Pena que eu não posso Dizer o mesmo, meu filho E ele sem perder O rebolado Manda essa Ah, pois então Faça que nem eu Minta O paranaense Chega em Porto Alegre Louco para dar uma cagadinha Vai a primeira mercearia Que encontra É, por favor Se eu me ver aí um pinico O atendente gaúcho Resolveu tirar uma onda Com o paranaense Ah, tu vai me desculpar Mas aqui não chamamos Isso de pinico E sim de paranaense O paranaense Já se cagando Nas calças Pede Rapaz, então Me deu um paranaense Desse aí Mas que tamanho Que tu queres? Homem, um que caiba Uns dois gaúchos Dentro já está bom O que a loira Falou quando viu Uma casca de banana Vixe, lá vai eu Caí de novo O sujeito Acaba de ser operado Ao acordar da anestesia O cirurgião Meio sem jeito Diz a ele Que tem duas notícias Para lidar Uma ruim E uma boa Ai, me conta logo A ruim primeira Vai, doutor Pede o paciente Bastante preocupado Bom, é que nós Amputamos a perna errada Ai, minha nossa senhora E a notícia boa Qual é? Bem, a notícia boa É que a outra perna Tá sarando O sujeito era apaixonado Por discos voadores E seres de outro mundo Vivia lendo tudo Que se publicava A respeito desse assunto Tanto que ficou fanático E vivia na expectativa De encontrar algum alienígena Toda noite Ele saia a rondar Para os lugares Para ver se encontrava Um extraterrestre Certa noite Em uma das suas excursões noturnas Avistou um vulto Com a cabeça bem grande Os braços longos As pernas curtas Rente ao chão Emocionado Com a voz embargada Ele falou Luiz Oliveira Fazendo contato Ao que o ser estranho disse Severino da Silva Fazendo cocô O sujeito estava lendo Tranquilamente Seu jornal Quando a mulher Uma frigideirada Na cabeça O que é isso mulher Você está ficando maluca Isso aqui é pelo bilhete Que eu encontrei No bolso da sua calça Com o telefone Do antal de Marilu Mas querida Isso aí foi no dia Que eu fui na corrida de cavalo Marilu era o nome Do cavalo Que eu apostei E esse número aí É o valor das apostas A mulher ficou toda desconcertada E desdobrou Sem desculpas Dias depois Ele estava lendo o jornal Novamente E pimba Outra frigideirada Na cabeça E o que foi agora Querida Protestou ele É o seu cavalo Que está no telefone Querendo falar com você Um cara estava No fundo do bar Triste e arrasado Quando chegou Um brigão Arranca o copo Da sua mão Bebe a metade E joga o resto no chão Fala alguma coisa agora Fala antes Que eu te arrebento O sujeito Meio triste Responde Hoje é o meu dia de azar Logo pela manhã Eu perdi a hora Porque acabou a energia Eu tive que descer 20 andares de escada Eu fui sair da garagem O pneu estava furado Perdi meia hora Só para trocar o pneu Saí com muita pressa Acabei batendo o carro Cheguei muito atrasado No trabalho Discuti com meu chefe E fui mandado embora Por causa disso Cheguei mais cedo em casa Peguei minha mulher Na cama com o amante Aí eu perdi logo a paciência Fui bater no cara Acabei apanhando Fiquei coberto de sangue Fui tomar um banho Levei um diabo de um choque E para acabar de vez Com meu dia Eu estou aqui Na minha Estou me preparando Para tomar um veneno Aí chega um idiota Feito você E ainda toma o copo De veneno da minha mão Nem para morrer eu presto O sujeito estava No maior ronco Quando toca o telefone Em plena madrugada Aqui é o Aristide O caseiro da sua fazenda O que houve Aristide? Aconteceu alguma coisa grave? Não, nada não doutor Eu só queria avisar Que seu papagaio morreu Meu papagaio? Aquele que ganhou o concurso Mês passado? Sim, ele mesmo Puxa que pena rapaz Eu havia pagado Uma fortuna por ele Mas ele morreu de que? Comeu carne estragada Carne estragada? Mas quem deu carne estragada Para ele homem? Ninguém Ele comeu de um dos cavalos Que estava morto Que cavalo? Um dos seus puros sangue Eles morreram de cansaço Puxando a carroça d'água Puxando a carroça d'água? Que água? Para apagar o fogo Fogo? Aonde? Na sua casa Uma vela caiu da cortina E pegou fogo Vela? Mas quem foi acender vela Aí na casa Se tinha eletricidade? Foi uma das velas do velório Velório? É o velório da sua mãe Ela chegou aqui de madrugada Sem avisar Eu atirei nela Pensando que era um ladrão Um sujeito passava na frente De um hospital de luxo Quando teve um troço E precisou ser operado às pressas Quando ele acordou A enfermeira Uma senhorita muito religiosa Perguntou O senhor tem plano de saúde? É, infelizmente não Dinheiro para pagar a conta? Nem um tostão Algum parente que possa pagar? De parente eu só tenho minha irmã Que é solteirona Uma pobre freira Freiras não são solteironas Elas são casadas com Deus Ah, que bom Então nesse caso Manda a conta pro meu cunhado Um avião voava dentro da sua rota normal Quando de repente começou a saculejar com violência Nessa hora o comandante com aquela voz fria do profissional do ramo Fala pelo sistema interno de som da aeronave Caros senhores passageiros Aqui quem vos fala é o comandante Martins Informamos que estamos passando por uma terrível zona de turbulência E pedimos aos nossos passageiros que coloquem-se em posição fetal Ou seja, coloquem a cabeça entre os joelhos e abracem as próprias pernas De repente o avião dá uma chacoalhada incrível e o piloto continua Solicitamos também que gentilmente segurem a identidade entre os dentes Para a melhor identificação dos corpos Si, fa e mi não são notas musicais Pelo menos não nessa história São três amigas inseparáveis Que certo dia foram para uma festa de carro Abusaram da bebida E na volta foram vítimas de um terrível acidente Chegando no céu São Pedro as recepcionou É, sejam muito bem-vindas Vocês podem entrar e ficar à vontade Só não esqueçam de uma coisa Não pisem nos patos Elas acharam essa regra muito estranha Mas entraram no céu Meu Deus, como tem pato aqui É quase impossível não pisar em um Terminando de dizer isso Si pisou em um Minutos depois São Pedro apareceu Com um par de algemas E um homem mais feio do que ela já tinha visto em toda a sua vida É, você não cumpriu a regra E o castigo é passar a eternidade acorrentada a este homem Então Si seguiu seu caminho Cabisbaixa ao lado do Mocreio Dias depois Fá cometeu o mesmo erro E começou a chorar É, não adianta reclamar Disse São Pedro Ao lado de um homem mais feio ainda E lá se foi Fá Cumprir a sua eterna pena Mi passou a tomar mais cuidado Do que já tinha tomado antes E foi levando a sua vida Sem pisar em nenhum pato Até que um certo dia Ela vê São Pedro Vindo em sua direção Com um par de algemas E um homem Uau, que gato! Gritou ela Olhando para um rapaz Musculoso De olhos azuis E pinta de ator de Hollywood Você vai passar a eternidade com esse homem Disse São Pedro algemando o casal Quando São Pedro se afastou Ela murmurou para o seu príncipe encantado O que será que eu fiz para receber esse prêmio maravilhoso? Então o rapaz emendou Você eu não sei não Eu sei que eu pensei num pato Tinha um caipira do interior Que foi para São Paulo Chegando lá ele bateu em um caminhão de lixo E foi reclamar com o motorista Você vai ter que consertar minha Brasília Viu meu amigo? Isso não vai ficar assim não Meu amigo é melhor você falar com o meu chefe Agora eu vou logo avisando Que ele só fala inglês viu? Tá não tem problema não Liga aí para ele aí O cara ligou e passou para o caipira Relou? Relou não Quebrou foi tudo E eu não quero nem saber Você vai ter que pagar Um cara chega no hospital reclamando Dizendo que precisava logo ser atendido Pois seu pé estava muito inchado O médico chama ele e leva para a sala de consultas Examina um pouco o pé Dá uns apertões nos dedos Para ver se não tinha quebrado nada E pergunta Minha nossa o que foi que aconteceu para ele ficar assim homem? Eu estava em um estacionamento Quando o homem passou com a roda em cima do meu pé Sério? E depois o que foi que você fez? Riscou o carro dele? Cuspiu no carro dele? Que nada doutor Depois eu tirei ele da cadeira de roda E enchi de porrada Qual é a diferença entre os homens e as pilhas? As pilhas tem ao menos um lado positivo Sabe qual é o cúmulo da dificuldade? É tirar caraca do nariz com luva de boxe Porque uma loira tentou escalar uma parede de vidro Porque ela queria saber o que tinha do outro lado Qual é o cúmulo do herbívoro? É levar uma mulher para trás da moita E comer a moita Um cientista descobre um remédio para curar a dor Que uma mulher ainda nem sentiu Como é o nome do filme? O Exterminador do Futuro Quantos graus tem um leão morto? 360 graus Pois ele agora é uma ex-fera Qual é o cúmulo da burrice? É soltar um português em uma sala redonda E mandar ele mijar no canto Ei macho, tu conhece a piada do fotógrafo? Eu não Pois é, nem eu Mas não se preocupe não Quando ele revelar eu te conto Estavam os dois fusíveis no maior papo Dentro de uma caixa de fuça Quando de repente um deles exclama Olha o cúmulo Que cúmulo Lançaram no interior O novo serviço por telefone É o Disque Finados Você telefona E ouve um minuto de silêncio Numa festa A madame é apresentada A um eminente político É muito prazer Muito prazer Saiba que eu ouvi falar muito do senhor É bem possível, minha senhora Só que ninguém prova nada O mendigo vai até um condomínio de gente bem rica E bate na porta de uma madame Ela atende e ele fala Por favor, a senhora não teria um mísero pão Pra dar pra um homem que não come há uma semana? E a madame responde Puxa vida, há uma semana sem comer? Eu queria ter essa força de vontade que você tem, meu filho O menino vem correndo e diz à mãe Mamãe, você é uma mentirosa Mas por que você tá dizendo isso, meu filho? Você disse que meu irmãozinho era um anjo Eu joguei ele pela janela e ele nem voou Por que a Angélica não pode matar ninguém? Porque ela espera o Maurício matar Porque a loira colocou fogo na televisão Porque ela queria assistir tela quente Qual é a diferença entre a bicicleta e o vaso sanitário? A bicicleta você senta pra correr E o vaso sanitário você corre pra sentar Qual é a parte da mulher que cheira bacalhau? O nariz Quando eu era criança, meu pai descobriu que eu era masoquista Aí ele passou a me bater todos os dias pra eu parar com aquilo Um senhor chega de viagem a uma cidadezinha do interior E vai direto a uma barbearia fazer a barba O barbeiro pega uma caneca, cospe dentro e começa a mexer com o pincel Como se aquilo fosse um creme de barbear O senhor todo encabulado perguntou É assim que você faz a barba dos seus clientes aqui, é? Não, os que vêm de fora é assim Mas os que são daqui mesmo eu cuspo direto na cara Uma amiga conversa com a outra Ai, meu marido agora é um anjo Quer dizer então que ele tomou jeito, foi? Não, ele foi procurar um vazamento de gás com fósforo aceso Um casal já vivia muito tempo juntos Um dia a mulher propõe para o cara Bem, ei, a gente bem que podia casar, né? O que é que você acha? Pensando bem até que é Mas será que alguém vai querer a gente? A moça estava pra casar Chegou pra sua mãe e disse Mãe, o que é que eu faço? Eu falei pro meu namorado que eu era virgem Nós não fizemos amor ainda E agora nós vamos casar e ele vai descobrir na lua de mel que eu não sou mais Não se preocupe, minha filha Antes da lua de mel, você coloca uma laranja lá dentro Ele vai perceber que está apertado e vai achar que você é virgem Depois de uns dias após o casamento A moça apareceu na casa da mãe e disse Mãe, meu marido ainda não conseguiu tirar minha virgindade Então a mãe acalma a filha Não se preocupe, minha filha Seu pai levou um mês pra conseguir furar o coco Nunca tenha uma sogra que se chame Esperança Porque a Esperança é a última que morre Na noite de núpcias O jovem e tímido noivo Vira-se para a noiva e confessa Ai, por favor, não exija muita experiência de mim, tá querida? Tudo bem Desde que você não exija muita virgindade da minha parte Ainda na lua de mel, a moça telefona desesperada para a mãe Mamãe, mamãe, eu e o Paulo tivemos uma briga horrível hoje pela manhã Calma, minha filha Não há nada de errado nisso Todo casamento tem suas brigas Eu sei, mãe, eu sei Mas e agora? O que é que eu faço com o corpo? Qual é o cúmulo da rebeldia? É o cara morar sozinho, mas foge de casa E ainda deixa um bilhete Qual é o cúmulo do cúmulo? O mudo falou pro surdo que o cego viu o aleijado andando de bicicleta Maria, esposa de Manuel, vai ao ginecologista reclamando que não conseguia engravidar É, por favor, tire a roupa e deite-se ali naquela maca Diz o médico preparando para examiná-la Ela indecisa responde Mas doutor, eu gostaria mesmo que o meu filho fosse do meu marido Qual é a vantagem de se casar com uma loira? É poder estacionar na vaga de deficientes Você sabe qual é a semelhança de uma loira e uma tábua de passar roupa? É que as duas são fáceis de abrir as pernas Qual é a diferença entre um pão seco e a loira? O pão tem miolo A loira não Você sabe como é que a loira acende a luz depois de fazer amor? Ela abre a porta do carro Por que a loira coloca leite no pastel? Para tomar leite pasteurizado Por que a loira não toma leite gelado? Porque a vaca não cabe na geladeira O que significa uma loira rindo no sábado? Significa que contaram uma piada para ela na quarta-feira O que você faria se uma loira te jogasse uma granada? Tiraria o pino e jogaria de volta Você sabe qual é o cúmulo da velocidade? É trancar a gaveta com a chave dentro Você sabe qual é o cúmulo da força? É dobrar a rua Por que os índios odeiam copa? Porque eles só vivem na reserva O filho pergunta para a mãe Mãe, é verdade que as pessoas da nossa família morrem de repente? Mãe? 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 E a mãe responde Era só brincadeira, meu filho Filho? Filho? Uma loira chegou numa padaria e falou para o padeiro Eu vou querer uma dúzia de pão franceses Minha senhora, você vai me desculpar, mas o pão francês acabou Ai meu Deus, e agora o que é que eu faço? Será que eu vou ter que ir na França? Ou é melhor eu pedir para o Sedex? Uma loira entra no consultório Puxa a cadeira, senta-se e fica um bom tempo olhando para a cara do doutor Alguns minutos depois o médico pergunta Pois não, o que é que a senhora tem? Quem tem que saber é você, você não é o médico? O médico abaixa a cabeça, escreve um endereço na receita e entrega para a loira e diz Vá nesse lugar que esse doutor vai resolver o seu problema Pois ele é um especialista em diagnosticar o paciente sem precisar conversar Então a loira pergunta E qual é a especialidade dele? Ele é veterinário Um homem chega para uma loira e diz Eu posso contar uma piada de loira para você? Olha, eu sou loira Minha filha é loira Minha amiga é loira Minha mãe é loira Todos nós somos loiras E aí, você ainda quer contar a piada de loiras? Não, deixa quieta, é melhor não Porque senão eu vou ter que explicar a piada para todas vocês Uma mãe super protetora encontrou uma amiga Que por sinal era loira E foi logo falando Ai, o meu filhinho está andando há mais de três meses E a amiga loira concluiu Sim, a uma altura dessa Ele já deve estar longe, né mulher? A loira passeava pelo shopping Quando de repente encontra uma velha conhecida Nossa maravilhosa Como você emagreceu Pois é mulher Perdi 15 quilos Eu tive que extrair um rim Vai lá, meu Deus Eu não sabia que um rim pesava tanto Por que a loira toma banho com a porta aberta? Porque ela tem medo que alguém olhe pela fechadura A morena encontra uma amiga loira e pergunta Carol, é verdade que você vai casar? É sim, amiga Eu conheci o gato há dois meses e já vou casar Nossa, que rápido Foi fisgada pela flecha do cupido? Não, pela buzina do carro importado Cansada das brincadeiras sobre sua burrice A loira resolveu pintar o cabelo de preto Para comemorar o novo look Ela foi dar uma volta de carro pelo campo E lá encontrou um pastor de ovelhas Bom dia, senhor pastor Que lindo rebanho o senhor tem Obrigado, minha filha Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho Eu ganho uma? É claro, minha filha Eu duvido que a senhora seja capaz A posição 627 Impressionante, minha filha Esse é o número exato de ovelhas do meu rebanho Pode escolher uma que ela é sua A loira olhou com atenção Todas aquelas ovelhas macias E depois de muito acariciá-las Selecionou uma e estava levando para o carro Quando o pastor chamou Moça, se eu adivinhar a cor original do seu cabelo A senhora me devolve meu cachorro O brasileiro vai de férias com a família para os estates E em dado momento da sua viagem Aluga um carro para conhecer algumas pequenas cidades No interior do Arizona Ao ver-se perdido em uma das estradas Ele para em uma lanchonete para pedir informações Pois não Diz a loira peituda que vem atendê-lo Antes de fazermos nosso pedido Você poderia nos dizer onde nós estamos? Bem devagar, por favor Então a loira responde Burger King A loira está no bar Ela chama o garçom e quando ele se aproxima Ela se levanta e fala baixinho no ouvido dele Onde é o banheiro? E o garçom responde Do outro lado A loira se aproxima do outro ouvido do garçom e diz Onde é o banheiro? Após 35 anos de trabalho Chegou o último dia de Moacir como carteiro Na primeira casa da sua rota Ele foi recebido com aplausos E presenteado com uma linda camisa Na segunda recebeu de presente Uma caixa de charutos cubanos A família da terceira Deu-lhe um kit completo de pescaria O carteiro estava radiante de felicidade Chegou na casa da loira mais gostosa do pedaço Entre seu moacir Disse a loiraça abrindo a porta da sua casa Assim que ela entrou Ela pegou ele pelas mãos E levou até o seu quarto Chegando lá Fizeram amor por horas Depois de quase matar o carteiro A loira ainda lhe ofereceu Um delicioso café da manhã O carteiro observava cada detalhe Quando percebeu que embaixo da xícara de café Havia uma moeda de 25 centavos Foi tudo maravilhoso minha filha Mas por que essa moeda de 25 centavos? Ah isso aí é coisa do meu marido É que eu disse pra ele Que eu pretendia fazer algo especial Para o seu último dia Então ele disse Vá se lascar com ele E dê a ele esses 25 centavos Já o café foi ideia minha mesmo No Inampes A loira estava sendo entrevistada Por um funcionário Sobre um pedido de pensão É, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 10 A senhora poderia me dizer os nomes deles por favor? É Bernardo, 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 Bernardo Bernardo, Bernardo, Bernardo Bernardo, Bernardo, Bernardo E Bernardo Todos eles se chamam Bernardo? Perguntou o funcionário atônito E como é que a senhora faz pra chamá-los Quando eles estão brincando, por exemplo? É fácil Eu grito Bernardo E todos eles vêm Mas e se a senhora quiser falar com um em particular? Aí eu chamo pelo sobrenome Na aula de ciência O professor vira-se para aquela loirinha Que já chamava atenção Então pergunta a ela É, quantas patas tem um cavalo? Quatro, professor Por isso nós chamamos ele de? Quadrúpede Muito bem E você tem quantos pés? Dois, professor Por isso nós chamamos você de? Cristina Uma loira está de férias no Alasca E resolve pescar num lago congelado Ela compra o equipamento Enche uma garrafa térmica de cappuccino Vai até o lago Senta-se numa cadeira E começa a fazer um corte circular no gelo De repente ouve uma voz trovejante ecoando do céu Não há peixes debaixo do gelo Surpresa a loira reúne todo o equipamento Pega a cadeirinha A vara de pescar A garrafa de cappuccino E vai pra outro lugar Senta-se e começa de novo a cortar o gelo E escuta mais uma vez a voz trovejante Não há peixes debaixo do gelo Um pouco assustada Ela pega a cadeira A vara A garrafa de cappuccino E o resto da tralha E vai pra outro canto Começa a fazer um novo buraco e Não há peixes debaixo do gelo Então a loira para, ergue os olhos para o céu e pergunta É você, Deus E a voz responde Não, eu sou o gerente do ringue de patinagem Dois empregados numa fábrica estão conversando Eu conheço uma maneira de conseguir uns dias de folga E como é que você acha que conseguirá? Ele respondeu a pergunta demonstrando Subiu pelas vigas e pendurou-se de cabeça pra baixo Nesse momento o chefe entrou e viu um empregado empendurado lá em cima e perguntou Que diabo você tá fazendo aí, homem? Eu sou uma lâmpada Hum, eu tô achando que você precisa de um dia de folga, viu? Ouvindo isso, o homem desceu da viga e dirigiu-se para a porta A loira foi saindo também O chefe puxou ela pelo braço e perguntou Onde é que você pensa que vai, hein? Eu vou pra casa, meu filho, que eu não consigo trabalhar no escuro Duas loiras estavam conversando Olha, lá perto de casa, os moleques fizeram um gato tomar um gole de gasolina Nossa, que maldade Pois é, você precisa ver O gatinho correu um quilômetro e parou Ficou imóvel Nossa, ele morreu? Que nada Eu acho que ele fazia um quilômetro por gole O sujeito estava no bar tomando um drink pra descontrair Quando uma mulher fantástica veio em sua direção Loira alta, olhos bonitos, seios fartos Hoje realmente era sua noite de sorte Maravilhado com a situação, ele dá um sorriso sem graça E pensa algo inteligente pra dizer Quando de repente, para deixá-lo ainda mais surpreso Ela toma iniciativa Oi, Pedro Vixe, você me conhece, é? Claro que sim, cara Eu sou o Luiz, seu amigo de infância Luiz? Não é possível, não O que é que aconteceu, homem? Ah, eu morei cinco anos em Londres E fiz uma operação de mudança de sexo Não acredito, não Quem diria, hein? Mas eu tenho que admitir que ficou muito bom, viu? Você se transformou em uma mulher de verdade, cara Pois é Até agora ninguém percebeu Mas me diz uma coisa Dói muito quando cortaram o seu negócio fora? Olha, até que dói bastante Mas pra mim, isso não foi a pior parte Pra me transformar nessa loira fenomenal Os médicos tiveram que tirar de mim Uma coisa que doeu muito Mas muito mais do que o meu negocinho lá Eles tiveram que tirar metade do meu cérebro, cara Você não acredita Por que as loiras usam batom verde? Porque vermelho significa pare Duas loiras estavam conversando Quando de repente Uma olha pra cima E vê um helicóptero parado no ar Olha, mulher Um helicóptero parado no ar E a outra comentou Vixe, será que faltou gasolina? Por que a loira sobe num coqueiro em dia de chuva? Pra ver por onde é que entra a água do coco Você sabe por que a loira toma água com um copo mexendo Pra não pegar dengue Morreu o pai da loira E na agitação para o funeral A mãe pede que a filha vá até a cidade Comprar um terno bem bonito Pra enterrar o marido E assim ela fez Um mês depois A loira pediu a sua mãe Mamãe, eu preciso de cem reais Pra pagar o terno do papai A mãe, meio distraída Dá o dinheiro Mais um mês E a loira novamente Mamãe, me dá cem reais Pra pagar o terno do papai E assim foi Durante seis meses Até que um dia Quando a loira pediu Mais uma vez Cem reais Pra pagar o terno do pai A mãe disse Mas minha filha Quantas prestações Você dividiu o terno do seu pai? Ah mamãe Eu não te avisei, né? É que naquele dia Que eu fui comprar o terno Tava muito caro Aí então resolvi Só alugar Cantadas em loira Não dá certo Oi gata Qual é o seu telefone? Ai o meu é Nokia E o seu, qual é? Uau Isso aqui é uma calçada É uma passarela de moda Sabe que agora Você me pegou É que eu não sou daqui Então não sei te informar Olha, eu tenho que confessar Eu não tiro o olho de você Ainda bem, né? Senão eu ia ficar cega Nossa, eu não sabia Que boneca andava Sério? Nossa, pois você tá por fora, hein? Já tem Barbie Até que anda de bicicleta Uau Que curvas, hein? Nem me fala Eu já bati o carro Sete vezes Pra chegar nessa festa Esse seu vestido Vai ficar lindo Jogado no chão Do meu quarto Quer comprar um Pra fazer de tapete? Vou te indicar a loja Meu coração disparou Quando eu te vi Sabia? Socorro Alguém ajude O moço tá tendo um ataque cardíaco Eu quero o seu amor, gata Espera só um pouquinho Amor Tem um moço aqui querendo você Você quer beber alguma coisa? Ai, que bom que você apareceu, garçom Me dá seu telefone, vai Socorro Um assalto Gente, pelo amor de Deus Que conversa é essa que vocês inventaram Que loira é burra, hein? Eu vim aqui só pra desmentir O que esse tal desse humorista Anda falando por aí Esse tal de Tiago Dias Eu tenho que confessar Que ele é um gato É lindo Maravilhoso E tudo mais Mas isso, gente Que ele tá falando Não tem nada a ver Nós loiras Somos muito inteligentes Nós ainda vamos dominar o mundo Eu e mais uma comitiva de loiras Nós estamos desenvolvendo um foguete Nós na verdade já desenvolvemos, né? E nós vamos à lua Uma das nossas amigas levantou uma objeção Dizendo que a gente ia morrer Mas eu, como eu sou a loira mais inteligente de todas Eu disse Hello A gente vai à noite, querida Deixa de ser burra E agora eu falo o quê? Ai, como eu tô linda Eu me vesti todo dia só pra fazer isso Então é isso aí, gente Voltei aqui Botei essa roupa Vou ter que falar, né? Falar tudo Pra não ter que destrocar de novo Botar outra roupa de homem E poder falar pra vocês, né? O negócio é o seguinte Muito obrigado Por você ter assistido o vídeo até aqui Você assistiu Viu essa prazer para todinha Se esqueceu de clicar no like Não foi? Tô comendo cabelo Se esqueceu de clicar no like Então clica aqui no lado Tem um botãozinho Aperta no botão do Tiago Dias Aperta aí nesse botão dele Que você vai dar um gostei Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ai, eu imito tão bem uma loura, né? No mais, muito obrigado Por você ter assistido o vídeo inteiro Não se esqueça de deixar aqui Seu comentário De qual cidade você está assistindo Os nossos vídeos E de seguir o humorista Tiago Dias no Instagram, viu? Eu tô acompanhando ele lá E eu vejo que vocês não seguem ele, viu? Vão lá, tem muita resenha Muita coisa engraçada E vocês vão me ver por lá, viu? Quando você me vir Deixa um comentário lindo e maravilhoso Pra mim, gente, por favor No mais, que Deus abençoe a todos vocês Vou deixar vídeos aqui de loiras Minhas amigas, Claudete Ela sempre está presente nos vídeos, tá? Então você clica e vai assistir um deles Que você vai amar Um beijo